Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Geleiras no sul do Chile, termômetro dos efeitos das mudanças climáticas. Uma rachadura atravessa a frente da geleira San Rafael e um iceberg do tamanho de um prédio de 10 andares cai na lagoa. No sul do Chile, as geleiras são um excelente indicador do efeito das mudanças climáticas. Centenas de icebergs flutuam à deriva na lagoa San Rafael, cuja superfície é um exemplo visível do aumento desproporcional do derretimento das 39 geleiras que emanam do campo de gelo do norte, na região sul de Aysen. Juntamente com o campo de gelo do sul, eles formam a terceira maior massa de gelo do mundo, atrás apenas da Antártica e da Groenlândia. Os 3.500 quilômetros quadrados de superfície congelada do campo de gelo do norte, somados aos 11.000 quilômetros quadrados do campo de gelo do sul, representam 63% da superfície glacial do Chile. Há 150 anos, a língua da geleira andina San Rafael se estendia em forma de cogumelo cobrindo dois terços da lagoa, mas agora a frente que se rompe. A parede da geleira retrocedeu 11 quilômetros em direção ao interior do vale e não aparece mais no lago. Este é um fenômeno que também ocorre em praticamente todas as 26 mil geleiras do país. Apenas duas cresceram, explica Alexi Segovia. De 42 anos, glaciologista da Unidade de Glaciologia e Neve da Direção-Geral de Águas, DGA, do Chile. As geleiras são um indicador por excelência das mudanças climáticas, porque são gelo, e reagem a temperaturas mais altas, diz o especialista. Além disso, essas superfícies devolvem muita radiação que chega à Terra, e se continuarem diminuindo, o planeta aquecerá mais rápido. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. Não tem como voltar, no lado oposto do campo de gelo do norte. A geleira Exploradores encolhe irremediavelmente, explica a AFP Andrea Carreta, uma italiana de 45 anos, que é guada florestal nesta área há cinco anos. Está piorando a cada dia, porque a geleira está recuando, e no verão está perdendo 13 centímetros por dia de gelo. No inverno está perdendo entre 2 e 3 centímetros, explica. Não tem como voltar, lamenta diante da enorme extensão de gelo, de 5 quilômetros de largura e 22 quilômetros de comprimento. E que todo dia amplia sua moreia, algo como os restos da geleira quando derrete e acumula pedras. Seu gelo está derretendo rapidamente. As geleiras são um termômetro, instrumentos onde vamos perceber logo após os efeitos das mudanças climáticas, diz Carreta. Perigo Glovo, o derretimento de uma geleira, é um fenômeno natural que a mudança climática acelerou significativamente, disse a AFP George Hawking Intons. De 45 anos, chefe da Unidade Regional de Glaciologia da DGA. A menor precipitação e o aumento da temperatura, devido às mudanças climáticas, levam ao derretimento do gelo nas laterais da geleira. Devido a isso, formam-se lagos que aumentam em número e volume com o passar do tempo. Represadas pelo gelo, essas lagoas acabam sendo descarregadas abruptamente, gerando uma imensa inundação chamada. Inundação por transbordamento do lago glacial Glovo, explica o cientista. No início de 2010, um glouro gerado na geleira Exploradores desencadeou um transbordamento de água que causou uma inundação de 10 metros de altura e, embora não tenha deixado vítimas, acabou inundando casas, plantações e gado. No Peru, na década de 1950, um fenômeno semelhante ocorreu na geleira Blanco, deixando aproximadamente 5 mil mortos. Mas após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.